Então joga, então joga, joga a buceta em cima da piroca Tá gostosinho, a novinha se amarra Ela senta com jeitinho, na pica ela não para Ela aqui que ela senta na pica, arrebenta, remessa o bumbum na vara Então joga, então joga, joga a buceta em cima da piroca Então joga, então joga, joga a buceta em cima da piroca Então joga, então joga, joga a buceta em cima da piroca Então joga, então joga, joga a buceta em cima da piroca Tá gostosinho, a novinha se amarra Ela senta com jeitinho, na pica ela não para Ela aqui que ela senta na pica, arrebenta, remessa o bumbum na vara Ela aqui que ela senta na pica, arrebenta, remessa o bumbum na vara Então joga, então joga, joga a buceta em cima da piroca Então joga, então joga, joga a buceta em cima da piroca Então joga, 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 joga a buceta em cima da piroca